Olá galerinha do Youtube, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo super legal E o vídeo de hoje vai ser um enigma, assim, um enigma junto com um pouquinho de uma trollagem Porque hoje é 5 de fevereiro e é aniversário do meu irmão Pedro, do canal Pedro Hashtag Pedrinho E eu acho que esse vídeo vai sair no canal dele também, que é o canal Pedro Hashtag Pedrinho Corram lá também no canal dele e se inscrevam E hoje é aniversário dele, ele completa 17 anos E a minha mãe, o meu pai e a minha tia comprou um celular para ele E ele não sabe, porque o celular dele não está muito bom já A minha mãe, meu pai e minha tia comprou um celular novo para ele E ele não sabe, e eu vou fazer um enigma E ele não sabe que vai ganhar o celular, então a gente disse que a gente comprou só uma lembrancinha Porque não tem dinheiro para comprar outra coisa Então, a gente disse a ele que a gente escondeu essa lembrancinha No caso, duas lembrancinhas, a gente disse que eu comprei uma Que sou a irmã dele e minha mãe, meu pai comprou outra lembrancinha Aí ele está jurando que é uma lembrancinha, acho que ele nem desconfia que é o celular No caso, gente, eu também comprei uma lembrancinha Aí eu vou esconder, quando ele achar na pista do enigma Quando ele vai seguir todas as pistas e ele vai achar a lembrancinha que eu comprei Aí ele vai e vou dizer, epa, 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 você pensa que acabou por aqui Ainda temos outra lembrancinha, que ele vai pensar que é a lembrancinha que a minha mãe vai dar Quando ele for seguir nas pistas, ele vai achar o outro presente Pronto, galerinha, e se você inscreveu esse vídeo, deixem o seu like e se inscrevam no meu canal E vamos lá Galerinha, eu já escondi a pista 1, no caso, fica... é, eu vou dar na mão dele, né? Eu já escondi a pista 2 e a pista 3 Então, agora eu vou esconder a pista 4 E a pista 4 eu tenho que esconder em alguma árvore Alguma árvore, gente É tanta árvore aqui na minha casa que Quando eu encontrar, quando eu pensar numa árvore boa pra esconder Eu volto a filmar pra vocês Galerinha, agora eu vou esconder No pé de manga Tem um pé de manga aqui Aqui é o pé de manga e eu vou esconder aqui no pé de manga Tá, eu vou botar a fita aqui no papel E quando eu boto a fita, eu mostro pra vocês Galerinha, eu já coloquei a fita no papel que é na pista, né? E agora eu vou prender aqui no tronco do pé de manga Vamos lá Sim, eu tenho que torar a fita, né? E eu só tô usando assim, uma mão filmando e uma mão segurando o papel Então eu tenho que parar e já já vão Pronto, agora eu vou lá prender no tronco do pé Gente, tive uma boa ideia Eu vou prender em cima não Porque é a coisa mais lógica que ele vai pensar, né? Eu vou esconder embaixo Eu vou esconder em cima não, é melhor Ou não? Deixa eu pensar Eu vou esconder em cima mesmo Olha, eu tô com medo de roubar o celular Subir aqui no negócio, no tronquinho Gente, eu tô com medo de cair Pronto, gente, prendi aqui, ó Vocês tão vendo? Peraí, deixa eu ajeitar Tô ajeitando Tô ajeitando Prendi, gente Vocês tão vendo? Pronto E a formiga vem pegando Pronto, galerinha Eu já prendi a pista E naquela pista já diz assim Aonde você guarda as suas roupas Então a próxima pista, que é a quinta pista Eu vou esconder no guarda-roupa dele Então, vamos lá no guarda-roupa E, gente, vocês não fiquem pensando Que eu vou mostrar todas as pistas Para vocês não, tá? Vocês vão ficar sabendo de algumas pistas Na hora que ele ficar sabendo também Porque se eu mostrar para vocês Também não vai ter graça, né? Eu vou mostrar Escondendo a pista no guarda-roupa Vou lá em casa E pegar a próxima pista Galerinha, então Agora eu vou lá mostrar Para vocês Eu escondendo a próxima pista E agora eu vou esconder No guarda-roupa dele Estou aqui E agora eu vou prender a pista Galerinha, agora eu vou esconder A próxima pista Estou aqui no guarda-roupa E eu vou prender aqui No guarda-roupa No lado Melhor desse lado Guarda-roupa Peraí que já já Eu mostro para vocês Pronto, galerinha Eu prendi aqui no guarda-roupa Eu mostro para vocês Escondi a pista Vou mostrar para vocês Aqui, galerinha Eita, está um escuro Nem dá para vocês ver Mas está dentro do guarda-roupa, gente Desculpa Não poder mostrar Mas eu escondi Na hora vocês vão ver Pronto, gente Agora eu vou lá Terminar de esconder as pistas Para começar este enigma No caso, né, gente É um enigma Junto com uma trollagem Vamos lá Galerinha, ele vai agora Começar o enigma Procurando as lembrancinhas De aniversário dele E ele vai ler A primeira pista para vocês Mostra aqui E aqui está o papel E ele vai ler para vocês Para ele também, né Olá, Pedro A partir de agora Você está participando De um enigma E como hoje Dia 5 do 2 de 2018 É seu aniversário Então siga todas as pistas Para achar sua lembrancinha De aniversário Boa sorte Primeira pista Que chulé Melton Sapato Então vamos lá Que ele está achando Que é o sapato dele Vamos lá, gente No quarto dele Gente, ele está entrando No quarto dele E está procurando aqui Acho que pegou um sapato Está olhando em um sapato dele, gente Qual a bagunça? Gente, não liguem essa bagunça Está olhando em um sapato dele Gente, ele está aqui procurando Vou botar assim aqui Sapato, hein? Não sei Será que é isso? Não, Pedro Não é isso, não Dois milhões De anos depois E ele ainda não achou Porque ele disse chulé Então está no sapato Agora eu queria saber Se só tu que tem sapato Aqui em casa Ou percata Sapatilha Alguma coisa Então eu vou ter que olhar No sapato de todo mundo Porque no meu não está, não Então pronto Então procure Eu disse que chulé Agora eu sei Ah, já sei Posso ser que esteja no teu No teu quarto Vai falar aqui No meu quarto No meu chulé Eu não achei não Então eu vou para o teu quarto Galerinha Ele já chegou aqui no meu quarto E agora ele vai procurar Galerinha Ele está aqui procurando No meu sapato Chegou quase Não Tu chegou por perto dele, Pedro É uma que eu mais gosto Que tu está passando perto Amém Gente, eu botei embaixo da minha percata Peraí Gente, agora ele vai ler Segunda pista Usamos para deixar As coisas geladas Geladeira Então vai procurar pela geladeira Gente, ele já chegou aqui na geladeira Tá aqui dentro não? Ah, não sei Talvez sim Talvez não Galerinha Ele está aqui procurando Procurando E ele achou E ele está aqui procurando Levanta o papel Terceira pista Árvore Gente, a terceira pista É árvore A terceira pista É árvore Então ele vai procurar Alguma árvore Então vamos para o quintal Vai Pronto, galerinha Eu estou aqui no quintal Agora eu vou procurar A dica é árvore O que não falta É árvore aqui Ele está aqui No pé de Romã O que você sabe Isso aí é planta Árvore é árvore Eu não giro bem lá Eu não giro bem lá Posso dizer uma coisa Ela não está em pé de coco Sim, eu estou dizendo uma dica Tu está achando ruim E ele está aqui procurando Não sei Vai demorar Vai demorar Eu vou baixar Sem importar não Tu passasse por quase todas as árvores Você não passou por uma Meu Deus do céu Está difícil não Pode desistir não Ou você procura Quer dizer Ou você acha Ou você não ganha nada Será? Eu estou vendo daqui Então deixa eu ficar aqui Onde você está Para eu encerrar Gente, ele está aqui Rodando ainda Está venenado ele Meu Jesus Cristo Aleluia Amém Menino, tudo é esse tamanho Não vi Claro, o negócio aqui em cima Eu ia ver como Com o olho Gente, ele vai pegar Que pista é essa? Quarta Já? Quarta pista, gente Quarta pista Você usa para guardar As suas roupas Ele usa para guardar as roupas Guarda a roupa Então ele vai lá No guarda a roupa dele Gente, ele chegou aqui No guarda a roupa dele E ele está procurando Ah, por isso que está Todo fora do louco Eu sei como eu deixo as coisas Mas imagina Procurando isso tudo É guarda a roupa É guarda a roupa E não roupa Você disse Onde guarda? Nas paredes do guarda-roupa Por dentro Pode ser Na parte dele? É, na parte dele Amém Achou a quinta pista Gente Gente, isso aqui É o meu quarto Tu viu porque a pessoa Está vendo coisa de menina ali Lugar onde você Escova os dentes Gente, a quinta pista É onde ele escova os dentes Dá para ver não Dá, dá, dá Pronto, gente Ele vai lá Onde é que tu escova os dentes, né? No banheiro Então vai lá Sim, aonde? Na pia do banheiro Então vai lá Gente, ele chegou no banheiro E vai procurar A pista na pia, né? O que é isso? Ó, por aí, gente Ele bota a mão A mãozuna dessa já achou Na pia? Fica nessa parede aqui Achou a Sexta pista Objeto grande Vermelho No quintal É o que? No carro Então vamos lá Gente, ele chegou aqui No carro importado No carro Achei Meu Deus Gente, eu não disse nada, gente E ele achou Qual pista? Sétima pista Você dorme nesse lugar Na cama No meu quarto Então, pera aí Vamos lá Gente, ele chegou aqui No quarto dele Isso não é Isso foi a primeira pista Não, isso foi a primeira pista E ele chegou na cama dele Onde eu durmo, né? Não, imagina Tá olhando embaixo da cama, gente E agora eu não sabia Que tu dormia no chão Embaixo da cama Posso dar uma pista? Deixa, já tirou É, porque ele só deu dor Pode estar Gente, ele achou Gente, ele achou Ih! Senta aí na cama Ih! Gente, ele achou A lembrancinha A lembrancinha Lembrancinha, lembrancinha Calma, depois tu lê isso Não, não Não, não Não vai ler logo, não? Não Tá Gente Uma agenda 2018 Cadê pra ler? É Gente, ele vai ler o papel Leia primeiro É, opa Vai Opa, você acha que acabou Por quê? Por aqui Por aqui Então você está enganado Pois ainda tem outra lembrancinha Então continue Procurando As pistas Boa sorte Oitava pista É uma roupa que você xinga muito Peraí, deixa eu mostrar aqui o papel, gente Gente, aqui está minha mãe Uma roupa que eu xingo muito Gente, aqui está minha mãe Minha priminha Mariana E a minha tia Janice está fugindo Para não aparecer A madrinha dele Eu xingo muito Uma roupa que ele xinga muito Gente, qual a roupa que tu xinga muito? É a minha, não é? Calma Não, é É da fome Daqui de casa É o seu herói Antes da senhora falar Eu já sabia Quem é o seu herói? Meu pai A roupa é o cheirozinho Gente, ele vai agora Para a próxima Que é o que ele leu lá Para vocês E ele vai pegar Uma roupa que eu xingo muito Uma roupa que ele xinga muito E é? O calção do meu pai Achei Ele já achou a outra pista Gente Leal Planta É planta? Cadê? Espera aí Deixa eu focar É gente Planta Qual é a pista? É a oitava É a nona É planta Então vamos lá Para o quintal de novo Gente Ele vai achar A próxima Que eu disse Que era a planta Gente, esse menino Tem tanta planta No quintal E o menino Veio logo aqui Eita, manchou Ali é a xícara da galinha Eu sei de qual Décimo Algum animal Gente, a planta É algum animal A dica É a pista É Então vamos Atrás de animal Isso eu digo Que não está Porque é muito nojento Vamos lá Nos animais Gente Qual é o que tu acha? A gaiola Então vamos lá Gente Chegou aqui Na gaiola Dos passarinhos Periquitos E ele acha Que é esse animal Aqui Menino Tem tanto animal Aqui Mas tem que Porque na hora De esconder Eu Levanta mais um pouquinho Para aparecer o papel Décimo primeiro Lugar onde você Assiste a novela O que? Onde? No computador Então vamos lá Gente, ele chegou aqui No quarto da minha mãe Onde ele assistiu a novela Achei Ele achou aqui No computador Gente Cadê? Aqui gente No computador Ele achou Décimo terceiro Décima terceira Já A salvação Quando não temos água Na torneira A salvação Quando não temos água Na torneira O que é Aqui Quando não tem água Na torneira A gente Usa o que? Sei Não A cacimba Cacimba, né gente Que aqui na minha casa Tem a cacimba Quando não tem água Na torneira A gente pega a água Da cacimba Então vamos Para o quintal De novo Lá na cacimba Gente Ele está ansioso Que o menino O menino já está Aqui embaixo Eu estava lá Dentro de casa ainda O menino já estava Aqui embaixo E agora Vamos para a cacimba Cacimba Precisa entrar dentro Ah Quer morrer Gente Aqui é a cacimba E eu botei embaixo Tijolo Tão fácil, né Que a fita Deu problema Perdi Gente Ele achou A próxima pista Que é a Décima quarta Décima quarta Estante A próxima pista É estante Onde tem estante Lá em casa Dentro da sala Então vamos lá E ele chegou Dentro de casa E está aqui Estante Ele vai lá Procurar Décima quarta Foi A dica Foi estante E ele já começou Derrubando coisa É não Isso não é não É uma coisa Na estante Tem duas portas Nesse lugar Gente Ele chegou aqui Tanto bagulho Sabia? Sabia o que? Eu estava desconfiando Eu desconfio fácil Minha gente A demora De parar Um largar tarde Eu junci uma coisa Com a outra Isso já estava comprada Foi hoje não E se? Está enganado Já está me dificilando Pedrus Pronto Bora encerrar o vídeo Gente E o último presente Aquele primeiro Foi a agenda Que eu dei Isso aqui foi minha mãe Meu pai E minha tia Aqui é um Moto E4 O celular Tira a mão daqui Para o povo ver Atrás É a madrinha dele Tá gente Janice Então vamos encerrar o vídeo Pronto galerinha E esse foi o vídeo E o presente A primeira lembrancinha Foi uma agenda Que fui eu que dei E no final Foi esse celular E Foi esse o Enigma Junto com um pouquinho De um atrolás Que ele pensava Que era uma lembrancinha Mas não foi né E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau